Mirando o desenvolvimento do último ano, especialmente no momento aqui, mas na Cuba, e como um país tão importante na região do Caribe, nós pensamos que está bom para organizar uma missão comercial, Câmara de Comércio, conjuntamente com um certo candidato de empresário que está interessado. Nosso país, Cuba, talvez não é o primeiro momento, mas não tem uma meta concreta comercialmente, mas bem nossa missão de fact-finding, onde o nosso país conhece o que está desenvolvendo o que tem um terreno econômico na Cuba, e que talvez no futuro seja possível conexão, relacionamento com o nosso build-up com Cuba para Aruba. É um país que, por exemplo, a nossa região está de uma sorte de isolação, do bloqueio econômico americano, mas no mesmo momento, talvez, o país europeu, por exemplo, continua na relação econômica com Cuba sempre, e o reino holandês também está unindo, que tem embajada na Cuba, que tem uma presença forte na Cuba. Bom, o interesse está bastante grande, nós queremos que finalmente, naturalmente, sempre tem uma diferença entre interesse e realmente esse step-by, mas nós queremos que nós tenhamos um paquete hobby atractivo, para 2.500 dólares está incluído viajar com avião. Por certo, nós organizamos um charter para Cuba, que está aqui para nós, dia 7 de junho, e aí é aqui para Cuba, um volto de gestos, e presta incluído também hotel e tour e gastro adicional de comida, e trepanos e eventos não organizados. O que é o mestre tinta é voluntário para ir, inscrito a nós, registro para viajar, e fazer contribuição financeira necessária para isso aqui. A iniciativa vem de vários de nos membros, que é que vai para Cuba a Cuba, também é feito com o anúncio da Bini, com o mercado americano, que vai abrir para Cuba, e também, o que é de terça, que provavelmente é o porto de ser um threat para turistas no Caribe, incluindo Aruba, para o turismo, é o único pilar que nós temos atualmente. Como tal, a Câmara de Comércio da Síndica é importante para ir aqui, que está, em vez de dizer guarda, o que é que vai significar. Nós há papel com o embajador holandês na Cuba, atualmente, ela confirmar a nós também, que agora que está o momento também, para viajar esse sondeo na Cuba, que tem o papel que se acaba da demovidão. E, como tal, nós estamos aqui agora, que tem o momento também, para viajar, nós temos que beneficiar, sendo que nós estamos no Caribe, nosso próprio idioma, nós temos a mentalidade caribense, cultura, temos que fazer um fator, que é um fator mais interessante, para viajar, por exemplo, para empresários, que vai fazer negócio, e ter confiança também de que vai fazer isso também. Nós estamos começando com dois dias de business meetings, que vai fazer uma explicação com o que vai se negociar na Cuba, que vai fazer uma firma e documento oficial entre duas câmeras de comercio, que vai ter uma sessão de matchmaking, que vai fazer isso também para nós é muito importante, para nós, para o dia 4 de maio, para inscrição, para que a Câmara de Comércio de Cuba está exigindo 30 dias de lenta, para que vai ter uma sessão de matchmaking, para que a gente tenha uma sessão adequada para poder fazer isso também. Isso é muito importante. E, claro, nós temos apenas um país, que é Cuba, e isso é turco-osmissão, que vai ter uma sessão adequada.